A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico terminal, demais autoridades. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião passada anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater em audiência pública a implantação da gratuidade do transporte público municipal conhecida como Tarifa Zero. Mas vamos suspender os trabalhos para o entendimento e aguardar algumas autoridades chegarem, que já estão aí a caminho, bem próximo, do nosso prefeito Pastor Sérgio, não é, Coronel Sérgio? Muito obrigado. Debater a implantação da gratuidade do transporte público, principalmente o municipal, conhecida como Tarifa Zero. Os convidados da reunião, a presidência convida para tomar posse e assento às seguintes autoridades convidadas. Nosso grande prefeito de Caeté, Lucas Coelho Ferreira. O meu lado aqui, Lucas, é onde nos inspirou, nós fomos lá, conhecemos, gostamos muito e foi fonte de inspiração para a gente. O prefeito Antônio Augusto Rezende Maia, o Guto, prefeito municipal de São Joaquim de Bicas. O prefeito de Cláudio Reginaldo de Freitas Santos. Aplausos. Queremos convidar também aqui o André Veloso, do Movimento Tarifa Zero, em Belo Horizonte. A presidência também registra a presença dos seguintes convidados. Vagner Andrade, vereador e presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia. Vaguinho Golgolo. Vereador Fernando Nandinho. Não sei o que está escrito, se é Pereira aqui. Vereador Nandinho, de Santa Luzia. Não, tem Nandinho também, de Santa Luzia. Já vou aproveitar e registrar o Nandinho também, de Caeté, não é isso? Vereador de Caeté. Marcos Henrique, vereador de Joatuba. Edson Lúcio Gonçalves, é o Leleio da autoescola. Vereador de Santa Luzia. André Leite, vereador de Santa Luzia. Kerlisson Saliba, o TED, vereador de Joatuba. Gabriel, vereador de Brumadinho. E Rogério Prado, vereador de Mário Campos. Jhonata, vereador de Caeté. Obrigado. A Carla, nossa vereadora de Esmeraldas. Enri, vereador de Santa Luzia. Vaninha, vereadora de Esmeraldas. Cleimara Suelen, secretária de Junta de Planejamento da Prefeitura de Birité, representando o prefeito Willian Parreira Duarte. Prefeito de Birité, muito obrigado. Acompanhado do Rodrigo. Tivemos lá também uma visita importante com a Prefeitura de Santa Luzia. Queria chamar para compor a mesa também. Está constando que chegou o prefeito Hélio Márcio Campos, prefeito municipal de Ouro Branco. Cumprimentar aqui, saudar de forma muito especial nosso deputado estadual Leandro Genaro. Agradecer também a presença e a composição da nossa mesa. Estão retificando aqui, representando o prefeito Hélio Márcio Campos. Como é que é o seu nome? Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo. Chamar para compor a mesa também o nosso prefeito de Santa Luzia, prefeito Pastor Sérgio. Obrigado. Cumprimentar o Henrique dos Santos Machado, diretor do Departamento de Trânsito e Transportes Públicos da Prefeitura Municipal de Nova Lima. Cumprimentar o Walter Alselmo, coronel, secretário municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes da Prefeitura Municipal de Santa Luzia. Valeu, coronel. Cumprimentar o Wander Rosa de Carvalho, da Câmara Municipal, vereador de Santa Luzia. São essas as autoridades que nos constam. Se faltou alguém, por favor, colocar com os nossos integrantes aqui da nossa equipe para a gente fazer o registro. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar mais uma vez os presentes, prefeitos, deputado estadual Genaro, nosso representante também municipal do Tarifa Zero, do movimento Tarifa Zero de Belo Horizonte. Esse movimento tão importante que a gente tem visto, que tem ganhado muito destaque, que cada vez mais adesão de diversos estados do nosso país. Minas Gerais, Minas Gerais, na vanguarda, já com quase 15 municípios. Em breve, nas próximas semanas, entramos também em Ituiutaba, para engrossar essas fileiras. Belo Horizonte, que teve aprovação agora em segundo turno de um projeto também híbrido, que traz o Tarifa Zero aos domingos e feriados, e também para as vilas e favelas. E essa questão a gente vê que tem ganhado cada vez mais adeptos do nosso todo o Estado de Minas Gerais. Deixo aqui nossos sinceros agradecimentos a esses prefeitos que fizeram história. Vão ser sempre lembrados por puxar essa fila, essa vanguarda. Nós mesmos, em Santa Luzia, nós nos inspiramos muito na ocasião no Lucas, que fez a Tarifa Zero em Belo Horizonte, recebeu nossa presença lá. Andamos no ônibus, um transporte público de qualidade, Tarifa Zero, que tem gerado várias boas experiências e que isso vai ser mostrado aqui nessa audiência pública. Primeiro, para sintonizar todos os participantes, nós preparamos alguns slides para a gente nivelar a nossa audiência pública. Por favor, se puderem já colocar. E depois de uma semana cheia, não é, deputado? De várias votações importantes, saímos daqui a semana quase todos os dias, 22 horas. Mas nós estamos aqui presentes, debatendo um tema tão importante nessa manhã e à tarde também um tema tão importante, que é a questão da saúde mental dos nossos servidores das Forças de Segurança Pública. Sintam-se convidados também. A gente sabe a dificuldade que tem passado as Forças de Segurança com essa questão da saúde mental aí no Estado de Minas Gerais. e vamos também fazer um debate bem útil para que isso não seja tão recorrente como tem sido aí nos últimos meses, principalmente. Infelizmente, teve um caso também essa semana, não é, coronel? Tinha um colega policial militar. Então, vamos trabalhar nesse sentido. Aí, pessoal, o que é o Tarifa Zero? É uma política pública de uso do transporte coletivo sem cobrança de tarifa. É um sistema financiado pelo orçamento do município, a maioria das vezes. Podem custear o programa. Impostos, taxas, parcerias públicos-privadas, fundo municipal de transporte e o próprio caixa do município, que eu acho e acredito que seja a maioria dos casos aqui. Formas implantadas nas cidades brasileiras. Ele pode ser implementado todos os domingos, domingos e feriados. Eu acho que Nova Lima, se não me engano, começou, tem um representante de Nova Lima, também começou em breve. Cumprimentar o nosso grande amigo, Oziel, também, vereador de Vespasiano. Não estava aqui no Regis, mas eu estou vendo ele aí, retificando. Todo último domingo do mês, diariamente, isso já é a maioria dos casos, são 60 cidades no nosso país, diariamente, em linhas específicas, vilas e favelas, conforme a gente viu, a votação ainda não está funcionando, mais de Belo Horizonte. Tem uma ali que não consta, mas a gente viu isso nesse último ano, foi nas eleições também. Teve alguns municípios que aderiram a tarifa zero no dia das eleições municipais. Inclusive, Belo Horizonte não pagou, então, nos dias das eleições, até tramita algum projeto sobre isso nessa casa. Cidades brasileiras com tarifa zero. São 80 cidades que já possuem o tarifa zero no Brasil. Dessas 80, 69 abrangem todo o sistema durante todos os dias, como é o caso aqui de Caeté, de São Joaquim de Bicas também, Cláudio também? Cláudio, menos no domingo. No domingo não tem. Ah, tá. Então, quase. Quase. Seis cidades abrangem o tarifa zero em todo o sistema, somente nos dias específicos da semana. Deve ser o caso de Cláudio, mas lá tem sábado também. Cinco cidades, a tarifa zero abrange parcialmente o sistema durante todos os dias da semana. Classificação das cidades com tarifa zero por porte demográfico. Dessas 80 cidades, 49 são cidades com até 50 mil habitantes. A maioria delas são cidades menores, pelo que a gente vê. 18 cidades de 50 a 100 mil habitantes, 5 cidades de 100 a 200 mil habitantes e 8 cidades acima de 200 mil habitantes. Ibirité está no 5 ali, porque não tem 200 ainda. 170 mil. Agora o sistema de tarifa zero por porte na região do Brasil. Duas cidades são do norte, quatro cidades do centro-oeste, seis cidades do nordeste do país, 18 cidades do sul. Lembrando que também tem vias de iniciar aí Balneário Camboriú. Não sei se colocou, como eu vi no jornal semana passada. E no sudeste, que é o qual Minas Gerais faz parte, que a maioria delas são 50 cidades. Talvez Minas Gerais seja a que mais tem, então, da região sudeste. Cidades mineiras que adotam o tarifa zero. Abaité, Lagoa da Prata, São Lourenço, Caeté, Mariana, Nova Lima, Campo Belo, Monte Carmelo, Ituiutaba, a partir do dia 10, agora de julho, Cláudio, Muzambinho, Belo Horizonte, em breve também, está faltando a sanção do prefeito, Ibirité, Ouro Branco, Itatiaio Sul e São Joaquim de Bicas. São quantas? 16 cidades. 16 cidades. Se tiver mais alguma, alguém lembrar também para a gente. Essas foram as pesquisas que nossa equipe fez durante a semana para municiar essa singela apresentação aí. efeitos do tarifa zero. Isso é muito importante, isso que a gente quer ouvir dos nossos prefeitos, são as vantagens da implementação do tarifa zero. Facilitação do acesso à cidade. Serviços médicos, serviços de órgãos públicos, resoluções cotidianas. A gente que é prefeito, a gente vê cotidianamente, não é, prefeito Pastor Céreo? Pessoas, infelizmente, faltam até às vezes a exames que vão propiciar a cirurgia dela. Então, gera um grande prejuízo, porque a pessoa deixa de ir na saúde, a cirurgia que está marcada cai também, podia ter sido atendida outra pessoa. Então, também é um importante componente para a saúde pública do nosso município e as outras ações de serviço público. Melhoria de vida na qualidade do cidadão. Melhoria dos índices de evasão escolar. A gente vê, e isso é sério, a gente que está lá com o prefeito, eles querem bolsa atleta, bolsa de estudante, e a gente vê a importância, e muitas vezes, muitas pessoas não praticam essas atividades, muitas vezes, pelo custo da passagem. Santa Luzia mesmo estava quase R$ 4,90 que estava, quando reduziu o par. Mas estava R$ 5,50, gente. Então, a pessoa, para ir fazer um curso, para ir em um atendimento médico, é R$ 11,00 para poder fazer a utilização de um curso. Se o curso for todo dia, no mês, olha só, são mais de R$ 200,00, só de transporte público. Lembrando, o nosso pastor Sete fez o incentivo do subsídio, ela ia passar para R$ 5,90, mas, com o subsídio, ela retroagiu, retrocedeu para R$ 4,00. E vamos ter notícia boa aqui hoje ainda, não é, pastor? Melhoria de vida na qualidade do cidadão, melhoria dos índices de evasão escolar, possibilidade de formação profissionalizante, que é praticamente a mesma coisa, positivo impacto ambiental, isso eu vi também, li muito a respeito, que é a menor liberação de gás carbônico na atmosfera, redução do número de veículos, atração do sistema coletivo. O pessoal era prefeito de Santa Luzia, eu moro no bairro Planalto, eu gastava 20 minutos para chegar até a prefeitura de Santa Luzia. Hoje, aqui na Assembleia, eu gasto uma hora e meia para chegar do Planalto até aqui. Antônio Carlos não anda. Três quilômetros a média da velocidade, três quilômetros por hora. Então, uma das grandes vantagens também é a possibilidade da melhoria no trânsito da cidade, na mobilidade. A partir do momento que a tarifa zero seja implementada, as pessoas deixam de sair de casa com os carros, porque vai gastar gasolina, enfim, e utilizam mais o transporte público. Então, um impacto importante também, inclusive no trânsito da cidade, que está ali. Melhoria na mobilidade urbana e na circulação do tráfego de forma mais ordenada. Melhoria da saúde da população, tem a ver com o que já falamos, geração de emprego e renda. O cara tem 20 funcionários, a partir do momento que ele não paga mais vale-transporte para esse funcionário. Ele pode muito bem, com o dinheiro e a economia desses vale-transportes, de 20 funcionários, contratar mais dois. Então, um componente muito importante também para a geração de emprego na nossa cidade. E cumprimentar o nosso vereador ali, Paulo Henrique Cabeção, que chegou agora também, que eu o vi aqui. viabilidade da atividade empresarial, que tem a ver com isso também. Economia do próprio poder público local com custeio do transporte de servidores. Eu acho que quem vai poder falar isso de uma forma muito clara, o pessoal de Biriterre, eu conversei ontem com o prefeito Willian Barreira, ele pagava cerca de 400 a 500 mil reais de vale-transporte por mês, porque são cerca de 6 mil servidores, é a conta mais ou menos da prefeitura, que paga um pouco menos, mas esse recurso, a partir do momento que ele deixa de pagar, ele utiliza ele para subsidiar o sistema e amortiza o valor dos investimentos para o custeio do tarifo zero. Liberdade de locomoção, cidadania, igualdade, transporte tratado como direito social. E aí fizemos uma, como é que chama, doutora? Nuvem, uma nuvem de palavras. Parabéns, doutora Liliane, bolou isso aí ontem, ficou muito legal. Agradecemos a presença de todos. Vamos deixar nessa nuvem aí, que ela ficou muito bacana. Bom, pessoal, agradeço todos aqui a presença. A gente vê que esse é um assunto de grande interesse para todos nós. Queremos informações mais corretas, mais pertinentes, formas de a gente poder estimular que os nossos vereadores que estão aqui presentes levem isso às suas prefeituras, carreguem também essas bandeiras, para que todos nós no Estado de Minas Gerais, num tempo breve, a gente espera que tenha acesso também a esse transporte gratuito. Porque também não acho justo cidades, 16 cidades de Minas, a pessoa poder ter direito a um acesso, direito e acesso a um transporte de tarifa zero, e outros não poderem ter. isso dificulta até a competitividade. Eles vão preferir contratar um lá de Caeteto que é de um outro município que está pagando passagem, cara. E a gente sabe que a passagem está salgada em muitos lugares. o metrô mesmo, eu estava lendo uma reportagem hoje, mandei até lá no grupo lá, quatro anos atrás, era R$ 1,80. A partir da privatização, tem pouco mais de três meses já, já anunciaram um novo reajuste para R$ 5,50, se não me engano. Quase 300%. Se a gente for olhar aí, esses últimos quatro anos. Então, não está fácil, não. Então, a gente tem que realmente... R$ 130,00 o quê? Ah, vai para R$ 5,30, está me lembrando aqui a passagem do metrô. Então, nós vamos passar aqui a palavra para os nossos prefeitos, das pessoas que vivem essa excelente experiência, para poder nortear todos vocês, todos os vereadores, todos os prefeitos que estão aqui, os mensageiros desses prefeitos, para que levem isso para a sua cidade, para que a gente possa juntos trabalharmos, incentivarmos essa política tão importante, tão social, que é o Tarifa Zero. Já diz o ditado, que o maior programa social é o emprego. E, com a passagem em Tarifa Zero, olha que excelente prêmio para quem pode trabalhar e economia, e levar mais recursos para a sociedade, consumindo no mercado local, enfim. A gente queria aqui, primeiramente, passar a palavra para o Lucas, que é a pessoa que esteve mais próxima quando eu era prefeito de Santa Luzia. foi de onde chamou a atenção para a gente, Lucas, essa questão do Tarifa Zero. Não foi a primeira cidade em Minas, nem no Brasil, a gente sabe, mas eu acho que, por estar ao lado de Santa Luzia, bem próximo, a gente antenou para esse assunto tão importante. Mostramos, não é, pastor Sérgio? Na época, olha que iniciativa interessante do Luquinha. Estivemos lá, passeamos no ônibus lá, e foi uma experiência incrível, Lucas. E ele vai contar aqui como que ele conseguiu fazer e como que isso incentivou a gente a dar esses primeiros passos na cidade de Santa Luzia. Vamos lá, Lucas. Bom dia a todos. É um prazer estar falando aqui na TV Assembleia. Eu quero, de forma muito fraterna, cumprimentar o meu amigo, delegado, deputado, cristiano, e dizer para todos vocês, num momento tão difícil que passa o país, de tanta tensão, de tantas coisas ruins que o político discute, aí você tem um tema tão importante como esse sendo debatido. É isso que nós queremos, é discutir política que muda a vida das pessoas, e essa política literalmente muda a vida das pessoas para melhor. Então, deputado, você veio para renovar, você veio para inovar, você veio para ter realmente as boas práticas da política serem discutidas, é isso que nós precisamos. E isso me deixa muito entusiasmado e feliz. Parabéns, continuo nesse caminho, que nós sabemos que é o caminho que nós, políticos, devemos seguir. Quero cumprimentar também aqui o deputado Leonardo Genaro, cumprimentar os demais prefeitos aqui, na pessoa do Luiz Sérgio, os vereadores de Caetê que estão aqui, o Jonta e o Nandinho. Eu quero ser um pouco breve, mas para as pessoas que estão aqui que ainda não aderiram ao Tarifazer, como que essa política, ela rompeu barreiras, como que deu visibilidade para a cidade de Caetê e para o prefeito de forma positiva. E isso em todas as reuniões que eu tive na Grambel, em outras reuniões, eu entusiasmava os prefeitos a fazerem o mesmo. Está aqui um exemplo, o Eliseu, que é o cumprimento de forma muito fraterna, só na cidade do Eliseu, já fui três vezes, três vezes sendo convidados. E eu não posso deixar de fazer um convite muito especial, que a gente poderia chamar um tempo atrás, com um bando de doidos, de loucos, que é, através do André, complementar todos os tarifazeros, porque, com a ideia que parecia esse mirabolante, mais doidos somos nós que não conseguíamos perceber o grito de vocês. E, na medida que nós conseguimos perceber o grito de vocês, está tornando realidade. Então, viu, André, motivo de muito orgulho é todo esse trabalho, e vocês sabem disso, que, há um tempo atrás, vocês podiam ter sido tratados como pura utopia, algo que não seria realizado. e vocês persistiram, vocês acham que até de demagogos por aí, poderiam ter sido chamados na época. E aí, quando nós conseguimos perceber essa grandiosidade desse grito de vocês, a gente torna a realidade. Mesmo sabendo que algumas cidades já eram realidade, em Minas Gerais pouco, mas, quando o Caeté veio, Caeté veio, graças a Deus, como um furacão. tinha algum tempo que não tinha tarifa zero. Então, foi chamada a atenção de todas as redes de televisão, jornais, e por aí vai. E um dado muito importante para passar para vocês, se Caeté fosse uma cidade rica, eu não teria nada a acrescentar, seria muito fácil. Não. A gente gosta das coisas difíceis. Só para vocês terem um exemplo, Caeté é maior que Belo Horizonte, 540 quilômetros quadrados, é muita coisa. São distritos longe da sede. Então, um transporte que é caro, que é difícil de fazer. A nossa arrecadação, e aí você faz a renda per capita, eu tive a oportunidade de conversar com o André, e o André já tinha feito o estudo através do tarifa zero, que até a nossa renda per capita não era algo realmente para a gente vangloriar, para mostrar que realmente é com esforço. Com esforço dá para fazer. E depois que nós fizemos o tarifa zero, inúmeras cidades nos procuraram, inúmeras. E hoje já deu a notícia aqui para o nosso amigo deputado, e o Tui Itaba, que eu conversei com o próprio Janones, que é a cidade dele, anunciou ontem o tarifa zero, me autorizou a falar também o prefeito de Barão de Cocais, o Décio, que já vai para a licitação, entre outras cidades, a cidade de Esmeralda, que agora já vai colocar em discussão. Então, é isso que nós fizemos, é ter essa discussão. E o tarifa zero, ela muda realmente a vida das pessoas. O delegado deu um exemplo aqui, o nosso amigo delegado deputado, o quanto gasta em Santa Luzia. Caeté gastava mais de 40 mil reais com vale-transporte, sabendo também, gente, que é muito importante falar para vocês, que a maioria dos funcionários do município são assalariados, e eles também não conseguem pagar nem a porcentagem que é cobrada do salário do vale-transporte. O que aconteceu na nossa cidade, por exemplo? Muitas pessoas que não utilizavam o transporte coletivo passaram a utilizar. Pessoas de bairro A que não empregavam pessoas de bairro X passaram também a empregar por causa do tarifa zero. Outro dado interessante que nos deixa muito felizes, a família começou a andar de ônibus. Por que família? Às vezes tem a mãe com dois filhos para ir e voltar é 30 reais. Isso impacta diretamente na finança do município. E as coisas bonitas que acontecem, por exemplo, um ônibus de um bairro A para o bairro B que ele gastava 15 minutos, ele passou a gastar uma hora. Por quê? Porque aquilo que a gente mais quer, as pessoas estavam no ponto de ônibus esperando para embarcar. As pessoas voltaram a frequentar o ônibus. sem contar, por exemplo, lá de idosos. Vocês conhecem algum lá de idosos, por exemplo, alguma Santa Casa que tem muito recurso, que está no verde? Sempre com o Pires na mão. Eles também gastavam com vários transportes. Então, a gente consegue atingir todas as pessoas do município. E o que me deixa muito feliz que o meu amigo deputado delegado esteve lá, andou no Tarifa Zero para ver como é que funciona. O governador Zema, vocês sabem que o governador tem todo o seu aparato, todas as suas dificuldades, todo o método de segurança. E, quando nós levamos isso aí por segurança do Zema, quando esteve na minha cidade, eles acharam um absurdo, impossível, o governador andar de ônibus. e não estava programado. Quando chegou na nossa cidade e falou ao governador, vamos? O governador topou e foi um sucesso. E, para nossa sorte, ele foi perguntando para as pessoas lá, que estavam sendo gravadas e todo mundo elogiando, com o governador andando no Tarifa Zero. Então, eu não quero delongar aqui, porque os outros têm a sua experiência para fazer. Tarifa Zero não é gasto, é investimento. muda, literalmente, até o comércio da cidade. Outro dado fundamental, o recurso fica na cidade, o investimento da prefeitura fica na cidade e tem o retorno através do próprio comércio. Então, que as pessoas realmente possam debruçar os prefeitos nessa política tão interessante que veio realmente para ficar, para ampliar que é o Tarifa Zero. Hoje, para vocês terem noção, a minha cidade 45 mil habitantes. Sabe quantos passageiros nesse mês nós transportamos? 100 mil. A cidade 45 mil habitantes. Ou seja, as pessoas estão indo mais ao comércio, as pessoas estão tendo aquela transição em outros lugares até no mesmo dia. então, o Tarifa Zero é uma das políticas mais importantes e social. Eu encerro as minhas palavras aqui agradecendo muito a todos vocês, estão à disposição, e dizer mais uma vez, é isso que nós precisamos da política. Não é discutir coisas banais, é coisas que realmente mudam a vida das pessoas e para melhor. E é isso também que a população espera de nós detentores de cargos públicos. Obrigado a todos vocês. Obrigado, prefeito Lucas, grande incentivador e inspirador para a nossa querida Santa Luzia. Eu queria aqui registrar também o nome do nosso amigo João Bosco, da imprensa de Santa Luzia, em nome de quem eu estendo aí os agradecimentos e os cumprimentos aos demais membros da imprensa local, da TV Assembleia. Cumprimentar o Tiago também, nosso secretário de administração de Santa Luzia, cumprimentar e dar boas-vindas ao Anderson Branquião e ao Rodrigo, representando nosso vereador e parceiro de contagem, presidente da Câmara, Alex Chiodi. E passo agora a palavra ao nosso grande deputado Leandro Genaro para fazer essas considerações e vai ter um compromisso e nos honra muito com a sua presença aqui nessa casa. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o meu já pouca convivência, mas já posso dizer o meu já amigo deputado delegado Cristiano. Como ele disse, nós estamos aqui desde segunda-feira praticamente da parte da manhã até a noite, mas eu não podia deixar de passar aqui, uma vez que esse debate, eu costumo dizer que os grandes projetos nascem dos importantes debates. Então, às vezes, a pessoa pensa está só falando, só falando, não. Começa assim, falando, debatendo, conversando, ouvindo, que eu considero mais importante do que falar. tem um autor que eu gosto muito, que ele fala que o ser humano desaprendeu a escutar. Existe curso de oratória, mas não existe curso de escutatória. Então, as pessoas, elas não sabem ouvir. Quando a gente ouve mais e fala menos, a gente aprende mais e a gente chega a conclusões importantes. Então, vou parabenizar o delegado cristiano, Vossa Excelência está de parabéns por essa iniciativa. Aqui, cumprimentar meu amigo pastor Sérgio, prefeito de Santa Luzia. Somos, para além da política, irmãos em Cristo, da mesma igreja, igreja quadrangular. E, tanto o prefeito à época, delegado cristiano, como agora, o prefeito pastor Sérgio, fazendo um trabalho de excelência. Não é à toa que foi eleito, foi reeleito. E o pastor Sérgio, graças a Deus, cumprindo bem o seu papel. É um importante primeiro passo, esse subsídio, que traz a diminuição de R$ 5,90 para R$ 4,00, a passagem, já é um importante primeiro passo. Sem dúvida, sem dúvida, a tarifa zero. Estou aqui ouvindo, o prefeito, estou aqui assistindo os slides ali, e, ó, eu estou dizendo para você aqui, eu estou aprendendo hoje aqui, muita coisa, muito benefício que eu realmente não tinha parado para pensar. Então, agradeço a vocês, não vou tomar o tempo aqui, realmente eu tenho uma compromissa em seguida, mas não podia deixar de estar aqui e na pessoa do pastor Sérgio, cumprimentar os demais prefeitos, vereadores e autoridades que estão aqui nesta manhã. Muito obrigado. Obrigado, deputado Leandro Genaro. Queria aqui também registrar que o nosso colaborador Rodrigo nos trouxe a informação que o presidente da Câmara de Contagem, o Alex Chiotti, também já entrou com um projeto em contagem sobre a questão do Tarifa Zero, apresentando o projeto de lei número 2589 barra 2021 e aguarda um posicionamento do Executivo. Registrar também que o nosso vereador de Santa Luzia, Vander Carvalho, também já entrou com um requerimento na Prefeitura de Santa Luzia, apoiado pelos demais vereadores, para que também possa implementar o Tarifa Zero no nosso município, cumprimentar o Weber, nosso grande amigo, ex-controlador geral de contagem, a cada hora está ocupando um cargo de destaque no Estado, foi presidente da Coab e nos brinda aqui com sua presença e conhecimento, viu, Weber? É um prazer recebê-lo aqui. Queria agora passar para as suas considerações também o nosso prefeito de São Joaquim de Bicos, o amigo Guto, que também já implementou esse importante benefício e vai trazer aqui a sua experiência sobre a Tarifa Zero em Bicas. Obrigado, deputado. Primeiramente, agradecer ao convite. Tive o prazer de receber o convite do prefeito, delegado, cristiano, contemporâneo de prefeitura, estou na reeleição, carinho muito especial por vossa excelência. Eu tive o prazer de passar antes na sala dele, falei, olha, isso aqui não é convite, é convocação. Cristiano, recebi seu convite como convocação, pela parceria, pelo empenho na sua vida pública. Eu tenho o prazer de ter acompanhado um pouco da sua vida pública e reconhecer que os mineiros fizeram uma boa escolha como deputado e tenho a satisfação de saber que você vai brilhar, o futuro seu vai crescer muito. São Joaquim de Bicas, demais autoridades, prazer, eu sou o Guto Rezende, estou como prefeito de São Joaquim de Bicas, cidade pobre, cidade a 40 quilômetros de Belo Horizonte. E, Cristiano, quando eu assumi em 2017, lembro eu que cheguei com uma cidade com três meses de salário atrasado, uma cidade que mais de 40% da população não tinha rede de água em casa, e nós buscamos uma alternativa que a primeira coisa era a infraestrutura. Por que eu estou contando isso em Tarifa Zero? Eu vou chegar lá. Hoje eu tenho o prazer de falar que nós temos 74 bairros na cidade e eu vou conseguir fazer asfalto, levar infraestrutura para essas pessoas para mais de 30 bairros. Praticamente metade da minha cidade, em oito anos de governo, nós vamos entregar totalmente urbanizada. e no primeiro bairro que eu estava fazendo essa urbanização, o Jardim Vila Rica, eu gosto de fiscalizar as obras mais cedo, seis e meia, sete horas da manhã, eu estava com o secretário de obras, andando, vendo o asfalto, vendo aquela realização pessoal de ver as coisas acontecendo na prefeitura, no município. Eu topei com um senhor de 80 anos de idade, um senhorzinho que eu tinha conhecido ele na campanha, e infelizmente Deus o tem, ele já se foi, mas ele me deu uma lição de vida que eu sempre fui muito bocudo, eu sempre saí conversando com todo mundo e tudo, eu olhei para ele, já o conheci, e falei, você está indo onde uma hora dessa? Ele estava com um pedacinho de papel dobrado na mão, andando pela rua, ele olhou para mim e falou assim, ô Guto, estou indo lá em Garapé pagar essa conta, Garapé é a cidade vizinha nossa. Eu olhei para ele e falei assim, uai, por que você não vai em Bicas, no centro de Bicas? vai em Garapé? Bicas também tem banco, por que você está indo em Garapé? Ele olhou para mim e falou assim, mas não tem ônibus. Eu olhei com ele e falei assim, o que eu falo com esse homem agora? Eu falei, eu não tenho que responder ele. Eu falei, não, se o problema é isso, entra dentro do carro que eu te deixo lá, você paga a conta. Ele com a sabedoria que Deus o deu, me respondeu da seguinte forma que eu não tive o que fazer. Ele olhou para mim e falou assim, e como que eu vou voltar? Sabe o que eu fiz, Cristiano? Pusei dentro do carro e deixei ele lá em Garapé. Não tinha outro jeito, porque eu tinha que fazer minhas coisas. A partir desse dia, eu comecei a pensar, falei, olha, nós temos um problema crônico de infraestrutura, mas temos também um problema crônico de mobilidade. a minha população não consegue chegar no centro da minha cidade. O meu comércio é fraco, mas será porque o poder público ainda não investiu do jeito correto? Comecei a levantar dados, levantar dados, e o Tarifa Zé não passou em um primeiro momento na minha cabeça. Em primeiro momento, eu tive a ideia de pegar mais ou menos um modelo de Betim com vans alternativas, porque eu não tinha ônibus, eu falei, vou criar essa vana alternativa. E chegou à minha mesa, eu acho que todo prefeito passa por isso, ou a grande maioria, de alugar um ônibus para o transporte escolar. Eu verificando, conferindo o processo, olhei o orçamento. Aí deu aquele estalo, tuf, eu acho que a gente consegue fazer. Chamei o Ademir, o Ademir é secretário de obras, é meu braço direito lá. Ademir, vem cá, senta aqui. Vamos bolar uma estratégia de atender a população. Eu falei, você está doido, isso não dá conta não. Vamos bolar, vamos. Estamos aqui, vamos embora. Fizemos a conta. Na hora que nós fizemos a conta, não assustou. A prefeitura, pobre, mas bem gerida, dá conta de custear esse transporte. No dia 5 de maio de 2021, tive a grata satisfação de promulgar a lei que implementava a tarifa zero em São Joaquim de Biga. A partir daí, o primeiro sentimento é de desconfiança da própria população nossa, não vou negar. Eu lia muito nas redes sociais, o pago não funciona, imagino de graça. E foi, e foi, eu falei assim, olha, gente, nós temos que mudar essa desconfiança com o trabalho. Exigimos os nossos ônibus, a contratação, ônibus zero. Não é essa sucata que fica andando por aí, não, ônibus zero. Arrancou o plástico para a população entrar. Colocamos para rodar, a população, nós fomos aprendendo, nós mudamos o itinerário muitas das vezes, nós contratamos uma empresa durante cinco anos para prestar esse serviço, nós contratamos via quilômetro rodado para ter a nossa facilidade de mobilidade, se precisar mudar, se precisar aumentar, e nós vamos ver nessa realidade com o sentimento da população. Hoje, um comércio que era fraco em São Joaquim de Bicas, temos a grata satisfação que no meu comércio não existe uma loja vaga para alugar dentro do centro comercial de São Joaquim de Bicas. Antes, se alugava várias, estava tudo fechado. nós pegamos esse exemplo e essa experiência para dividir com vocês que dá para fazer sim. Se nós sentarmos, conversarmos, e eu sentia muita falta disso, estive na presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte conversando, e uma das coisas que a gente sentia era a falta da Assembleia conversar sobre isso. e chamo parabéns, parabéns mesmo, porque o tarifa zero faz a diferença para as pessoas. Posso dizer que vários benefícios, além do comercial, acesso à saúde pública. Os horários que o Expressinho passa, porque o que nós fizemos à lógica da nossa cidade? É o contato do bairro com o centro da cidade, mas a linha que eu chamo de Expressinho lá, passa nos principais pontos. Então, ele passa na minha UPA, ele passa na minha policlínica, ele passa onde tem os supermercados, ele passa onde é o centro esportivo da minha cidade, e nos horários que o Expressinho passa, a população desce para ter atendimento, desce para pegar remédio, desce para ter lazer. aí as nossas políticas públicas começam a ser voltadas para o horário do Expressinho, eu brinco muito lá, é o horário do Expressinho, então marca que vai ter curso no CRAS, entendeu? Então, tudo isso faz a gente começar a ter a população realmente para dentro do que realmente importa, que é a prestação de qualidade para essas pessoas na qual nós fomos eleitos e estamos representando elas. só dizer a vocês que o Estado de Minas Gerais tem por obrigação, como sempre foi precursor de toda a política nacional, de pegar o Tarifazero como exemplo, como nós já somos lá no Sudeste líderes em cidades que implementamos, o Estado realmente implementar isso. Tenho conversado com várias pessoas que realmente gostam do projeto, tem a grata satisfação em Mariana de ter conversado com o então prefeito Juliano, no qual, em um dia, em uma reunião em Brasília, ele falou assim, Guto, como você faz isso lá? Essa troca de ideias foi implementada lá. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de humildade, simplicidade, acho que o meu expressinho tem muito a melhorar ainda, porque a gente pode criar mais horários, mais conforto para a população, mas se nós tivermos boa vontade, e é o que eu vejo aqui, isso vai acontecer. Quero ver acontecer nos meus municípios vizinhos lá, o Mário Campos já é implementado, tem a Rota Saúde lá, implementada em 2015 pelo meu amigo Juninho, nosso secretário-executivo do SISMEP, o Ted lá em Joatuba está defendendo essa bandeira, parabéns, Ted, o Gabriel em Brumadinho, nossos vereadores aí presentes, mas quero dizer a vocês, eu sou testemunha de como o Tarifa Zero muda uma cidade, muda um comércio e muda a vida de uma população. Cristiano, se você precisar do meu testemunho, da minha força, pouquinho política, pode contar comigo para a gente levar essa realidade para os 853 municípios dos ministros. Parabéns pela iniciativa, tenha você, que eu estou um soldado ao seu lado nessa luta para a gente conseguir implementar em todo o Estado de Minas Gerais. Meu muito obrigado e espero a gente voltar aqui com mais prefeitos, com o governador ajudando no subsídio, eu sei que tem prefeituras que não conseguem, a gente tem que entender a realidade de cada, mas com a grata satisfação que o município de São Joaquim de Bicas, pobre, e o pessoal de baixa renda, muito honesto, trabalhador, mas o pessoal de baixa renda, nós conseguimos. E nós vamos levantar essa bandeira de orgulho de ter implementado na região metropolitana. Abraço, parabéns, Cristian. Obrigado, Guto. Vocês veem aí, pessoal, como é possível quando quer fazer acontecer a coisa. Que bom que temos prefeitos como vocês que encararam isso e que eu tenho certeza que a população nunca mais vai conseguir ficar sem isso. Porque o dia que entrar um prefeito para querer cobrar a passagem vai passar um aperto danado, viu? É excelente. Eu estive lá em Esmeralda, né, Carla, aquelas vezes, reclamaram muito, foi do ônibus metropolitano, quase R$ 16,00, não é isso? R$ 11,90. Pois é, e de volta quase R$ 24,00. Imagina o cara desembolsar R$ 24,00 só do metropolitano, se precisar pegar o municipal ainda, R$ 22,00 por dia. Olha só. Se for acompanhado ainda, nós vamos trabalhar. R$ 22,00 por aí, ida e volta, cinco dias por semana, R$ 100,00. Um mês, mais ou menos R$ 400,00, salário mínimo, R$ 1.200 e pouco, quase um terço do salário. E próprio empresário, empreendedor, comerciante, fica desestimulado de contratar um servidor desse, porque isso vai acabar gerando o final da conta dele. Antes de passar a palavra para os outros prefeitos, passar aqui para o pessoal o Tarifo Zé, tem uma breve exposição para fazer. Não é isso mesmo, André? Sim. O André e o Eliseu. Vamos lá. Lembrando que são oito minutos, vocês tentarem cortar aí para a gente seguir com os demais convidados. Agora, sim. Gente, bom dia. Olha só, Eliseu. Sim. Bom, queria cumprimentar o deputado delegado Cristiano Xavier, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades presentes. Parabenizar pela iniciativa, é muito importante a gente ver isso. Meu nome é André, eu sou economista de formação, faço parte do movimento Tarifas Zero BH desde 2013, quando a gente criou ele. E, quando a gente criou o movimento, tinha 14 cidades no Brasil que tinham a política de gratuidade universal do transporte todos os dias, que ele era ofertado de todas as maneiras possíveis, não só um dia da semana ou uma categoria. E, hoje, essa semana, a gente teve duas notícias. entraram a 75ª e a 76ª cidade a adotar a Tarifas Zero Universal, que é Ituiutaba, dia 10 de julho vai começar, e Jalis, que é uma cidade de 50 mil habitantes no noroeste de São Paulo. Somando tudo, já dá mais de 3 milhões e 400 mil pessoas atendidas por essa política. Então, a gente vê muito como que... De uma coisa, o prefeito Lucas falou, o pessoal vê a gente como doido, e, hoje em dia, a gente está debatendo isso com todos os aspectos políticos e com todos os níveis, todos os entes federativos. Tem muita coisa para dizer, mas, como o tempo é curto, eu queria dizer, primeiro, o seguinte. Os prefeitos que implementaram são testemunhas que a Tarifas Zero muda tudo, ela libera recursos, ela aquece a economia, ela é uma política social antes de mais nada. Ela inclui as pessoas que não pensavam em acessar a cidade, não cogitavam essa possibilidade, e ela gera empregos, ela libera renda e gera acesso a direitos. Isso é fundamental de ter claro. Outro ponto que é importante. A burocracia para controlar e para cobrar a tarifa, ela é um custo. Então, quando você faz uma política só de passe livre estudantil ou só de passe livre para pacientes em tratamento de câncer ou qualquer outra coisa assim, você gera um custo agregado que você tem que, enfim, pagar, que não é... No final das contas, vai ser mais caro, mais dispendioso para você. A própria catraca, os cobradores, o sistema de bilhetagem eletrônica para municípios que têm, são elementos de custo que a tarifa zero, sendo bem implementada, ela pode não usar, ela pode se valer de outros elementos. Então, também pensar que, quando você implementa a gratuidade universal, você tem outro ganho de escala nesse sentido. uma coisa que a gente tem feito, eu acho que é importante deixar isso claro, vocês mencionaram, é que a gente está discutindo, há duas semanas atrás, a gente teve um encontro em Brasília, ano passado ele foi em Belo Horizonte, a gente até fez uma visita de campo a Caeté, foi em julho, e agora, há duas semanas atrás, a gente esteve em Brasília para o terceiro encontro nacional, transporte como direito e caminhos para a tarifa zero, a gente teve 22 organizações dedicadas ao tema, diferentes, das cinco regiões do Brasil, a gente teve participação de 17 estados diferentes, e a gente montou, fez a primeira plenária da coalizão 000, que não é só a tarifa zero, mas é zero mortes no trânsito e zero emissões de gás carbônico. A gente é uma política transversal na saúde e na inclusão social. E essa política, a gente entende que ela, para ela ser implementada em todos os municípios, ou para ela ser implementada, por exemplo, no transporte metropolitano, nos outros modos de transporte, a gente entende que a gente, assim como existe o SUS, Sistema Único de Saúde, e o SUAS, de assistência social, a gente precisa de um Sistema Único de Mobilidade, o SUM, porque a gente precisa de repasse da União e do Governo Estadual para os municípios poderem gerir e poderem ter estruturas de controle mesmo e de gestão. Existem muitos municípios, vocês que estão aqui são pioneiros, estão fazendo, estão desbravando e muitas vezes fazendo assim, na cara e na coragem, sem ter funcionários que consigam, muitas vezes, que entendam de gestão de transporte público, e o que a gente está querendo debater é que a gente precisa que os governos, os outros entes federativos forneçam não só recursos financeiros, mas capacidade técnica de gestão e de debate até da liberação orçamentária, dos conselhos, etc., como a gente, eu não sou da área da saúde, mas prefeitos que administram muitos recursos do SUS e recursos também do sistema de educação sabem que é necessário o tanto de contrapartidas e o tanto de conselhos que vocês têm que prestar para fazer essa administração. Então, a nossa proposta é essa. Existe uma PEC que foi lançada esse semestre, a PEC 25, lançada pela deputada Luísa Arundina, já está em tramitação porque recolheu mais de 171 assinaturas. Existe um debate sobre a lógica do vale-transporte também. Quando vocês implementam a tarifa zero, vocês zeram essa lei federal, zeram a contribuição de vale-transporte, tanto municipal, pública, mas também do setor privado, e a gente entende que é possível que o setor privado possa contribuir de outra maneira depois que o vale-transporte seja zerado, e a gente está apresentando esse tipo de questão também. Então, o tarifa zero, a gente dialogou com o Caeté quando foi implementado, a gente está à disposição para dialogar, para levantar dados, a gente dialogou com a Mariana também recentemente, existem várias formas, mesmo hoje sem apoio do Estado e da União, existem várias formas para que essa política seja implementada, e é fundamental entender isso. O prefeito Lucas colocou aqui, o prefeito São Joaquim de Bicas também, são municípios que têm orçamento per capita baixo, por exemplo, não são Maricá que têm Royalty de Petróleo, não são Mariana, que têm CEFEM, têm um orçamento de meio bilhão de reais, e conseguiram fazer porque liberaram recursos e aumentaram a arrecadação e deixaram de pagar vale-transporte como contratantes municipais. Então, existem possibilidades, os municípios com menos de 200 mil, 300 mil habitantes, como é o caso de Santa Luzia, têm muito espaço para que isso possa ser feito, e a gente está totalmente à disposição para colaborar, agradecer demais o convite, porque é isso, a gente está testemunhando um efeito dominó, entendeu? Toda semana a gente está atualizando essa planilha de municípios que têm tarifa zero. No começo do mês eram 72, agora já são 76, no começo do ano eram 65. Então, a gente está... São Paulo, Capital, 11 milhões e meio de habitantes, está discutindo a sério. E, para finalizar, nesse mês de julho, a gente vai lançar um projeto de lei dialogando com os setores da Câmara para que seja implementada a tarifa zero em Belo Horizonte geral, propondo a criação de uma fonte de recursos que a gente sabe que hoje o orçamento municipal de Belo Horizonte não dá conta, é um bilhão e meio, mais ou menos, o custo anual do transporte, é uma outra escala. E, por fim, mesmo, aproveitar que a gente está nesse espaço público para pedir aos políticos que estão aqui, a todo mundo, para que pressione o prefeito Fuad Noman a sancionar a proposta de tarifa zero aos domingos e feriados. todo mundo aqui testemunha como a tarifa zero muda tudo e a tarifa zero tem que ser desvinculada também da lógica do trabalho, da lógica de acesso à cidade. Hoje, um morador de BH para sair da sua casa e levar a família para o zoológico no domingo, ele vai desembolsar só de transporte R$ 36, R$ 48, R$ 60, dependendo de quantas pessoas ele leva. e a gente, com o tarifa zero aos domingos e feriados, a gente libera esse recurso para ele gastar no comércio, para ele gastar com outras coisas, fazer a economia girar e, principalmente, garantir o acesso à cidade, garantir o direito à cidade, que é um direito de todo mundo que a gente está batalhando aqui. Então, obrigado, parabéns, deputado. Obrigado, André Veloso, não conhecia, mas parabéns pelo trabalho, pelo conhecimento no assunto. Cada vez a gente fica mais motivado a carregar essa bandeira. Eu carreguei essa bandeira na eleição, muitos acharam que eu era doido lá em Santa Luzia, que era política eleitoreira, mas é muito possível, é muito viável e nós vamos provar que é. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa corrente vai chegar em todos os municípios aqui. E vocês que estão aqui, o TED, o Ziel, todos os vereadores e parceiros serão lembrados desse momento, porque é a nova política. São Paulo, que é uma cidade daquele tamanho, eu vi que eles já estão bem avançados num estudo para implementar a tarifa zero, talvez até na cidade de São Paulo. Vocês pensem o que é isso. Pessoal, nós vamos passar também o microfone para as pessoas fazerem a defesa das suas cidades, das suas localidades, dos seus projetos. Aí a gente vai abrir o microfone e as pessoas precisam se identificar com o nome completo, com o cargo, a instituição e a cidade. Estou vendo o Brumadinho também, Gabriel, fazer uso da palavra, fazer a produção do conteúdo, da defesa de vocês, que é muito importante. E, pelo avançar da hora, nós vamos passar as palavras ainda aqui aos nossos prefeitos, representantes, e depois abrir aí para as considerações dos nossos colaboradores de outras cidades, vereadores, enfim. Passa a palavra aqui agora para o nosso prefeito Cláudio, Cláudio também, que já implementou tarifa zero, prefeito Reginaldo de Freitas, Seja bem-vindo, prefeito. Parabéns. Obrigado. Bom dia a todos. Cristian, Xavier, muito obrigado pela oportunidade de estarmos falando de um projeto tão bonito, um projeto tão importante. Nós implantamos em Cláudio 23 de março de 2021. Ele já vai mais de dois anos e parece que fica até um pouco esquecido. Aí, de repente, a semana passada eu recebo o convite de estar participando aqui com vocês desse projeto. Aqui parece que acendeu o fogo até do coração, de tanta alegria e tanta importância que o senhor está levantando para a gente, essa bandeira que o senhor traz, a importância que será para o povo mineiro, buscando assim, até nível federal. Já tinha conhecimento de algumas cidades que tinham também o tarifa zero. Eu não sei se a gente foi a quarta ou a quinta a implantar, até então a gente não não sabia o que era um tarifa zero. E veio de uma oportunidade e até no tempo de pandemia, eu vou usar até o jeito do nosso prefeito Guto aqui de contar as coisas e pausadamente do nosso jeitinho mineiro, eu de covid em casa e a nossa procuradora me liga e fala Reginaldo, estamos com um pepino. Eu falei, o que é? A empresa vai largar o transporte público. Eu falei assim, eu não estou vendo como muito problema, não. Prepara aí o taques, combis, vans que a gente faz o transporte. Depois, eu voltando do meu covid, da recuperação, a gente vê o que faz. Aguenta até segunda-feira. Voltando, já pensando alguma coisa para fazer para a população e naquele tempo muitas cidades dando 200 reais para ajudar nas despesas. Quando eu voltei, chamei o pessoal da empresa para conversar, eles pediram um aporte que mais ou menos dava metade do nosso transporte. Eu falei, opa, está aí uma solução. Com mais da metade, eu faço transporte tarifa zero. Veio essa ideia na cabeça. Já reunimos lá todos, vimos o orçamento, vi o que dava. Alguns chamaram a gente de doido, principalmente vereadores de oposição, esse cara é doido, vai quebrar a nossa cidade. O que quebrar, que nada. O dinheiro que a gente pagava para uma empresa que levava para fora, ele ficou na nossa cidade. O comércio começou a girar mais o dinheiro, embora que era bem restrito, era tempo de pandemia. E, hoje, com mais de dois anos, a gente vê tudo o que vocês falaram aqui, eu estou assinando embaixo. O que trouxe para a cidade, o crescimento que traz para a cidade. e muitas cidades visitando. E a gratidão que a gente tem também quando uma pessoa entra no seu gabinete e vem ali e fala eu vou te falar duas coisas. Aí você já assusta, não é? No gabinete, uma pessoa até mais simples. muito obrigado por você ter colocado tarifa zero. Beleza. E a outra? Não tira, não. Não acaba com ele, não. Eu falo, enquanto eu estiver aqui, a primeira prioridade é manter o nosso transporte. e já foi falado aqui também que não é só para o mais necessitado. Ajuda também o pessoal da indústria, o que dá um emprego, o que a pessoa, o que o empresário ele deixa de pagar, ele contrata mais dois funcionários, mais três, mais dez. Lá a gente tinha na época quatro ônibus rodando praticamente vazio, já lançamos seis, hoje estamos com dez. mais de 21 mil pessoas na cidade de 30 mil faz uso. Você deve ter contado os 100 mil no geral do mês, mas 21 mil, repetidos, todos os dias. Atende 21 mil pessoas ou mais dessa forma. Mas é falar mesmo que também a gente atende 100%, a zona rural também é atendida, aí temos dias, dois dias por semana, a gente faz esse controle. e a gente viu também, vê a alegria do povo e quero deixar aqui também a minha satisfação mais uma vez de estar aqui presente fazendo parte, porque, de agora em diante, é pegar mais firme ainda e que temos muita coisa para mostrar. Verdade. E dependendo da gente, se quiser visitar a gente lá também, deputado, a porta está aberta, pode levar os prefeitos também, que isso aqui é muito importante e o crescimento disso aqui é grande. Eu falava, até brincava, que muitos pensavam assim, o Reginaldo, sai para deputado. Eu falava assim, se eu sair para deputado, minha bandeira é o Tarifa Zero. Brincadeira, não é? E está no caminho certo, conto com o nosso apoio, que nós já estamos dentro e sabemos que dá certo. No mais, muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado, prefeito, Reginaldo, parabéns, mais um aí na lista, para fortalecer esse importante assunto para a gente. Queria que passe a palavra também para o representante da Prefeitura de Ouro Branco, Hélio Márcio, e convidar a Cleimara para fazer parte aqui da mesa, daqui a pouco falar por Ibirité, que é um modelo muito interessante e também foi fonte de inspiração para a gente, de reuniões, e é uma cidade quase que do porte de Santa Luzia e que, quando eles comentavam isso é coisa para cidade pequena, os dados, as informações ali, a gente viu que não é só cidade pequena, tem muitas cidades com muito mais de 2 mil habitantes, Ibirité está quase lá, mas é uma que se aproxima dessas que estão aqui, mas do porte da nossa querida Santa Luzia, passando a palavra para ele. Bom dia, queria cumprimentar o deputado Cristiano Xavier, na pessoa dele, fazer o cumprimento aqui de toda a equipe da bancada, a todos os presentes. Então, meu nome é Coronel Sérgio Henrique Cardoso, eu sou o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana do município de Ouro Branco, aqui representando o nosso prefeito Hélio Marcio Campos, e falar de tarifa zero hoje é uma satisfação enorme. Há dois anos e meio atrás, quando o prefeito, uma conversa informal, precisava de melhorar a estrutura de alguma da prefeitura, criasse uma secretaria para cuidar de alguns assuntos, então, eu falei, aceitei o desafio de ser alguma coisa que poderia fazer a diferença, não ser apenas mais o integrante daquela equipe. criamos a secretaria no sentido de criar várias situações de fazer com que o cidadão fosse bem atendido. Então, criamos lá a defesa civil, estamos com a guarda civil municipal em pleno treinamento e outras atividades da secretaria, abrigos, e veio à tona principalmente a tarifa zero, nós estamos lá, Cristiano, com nove meses de tarifa zero, um sucesso total, tivemos experiências fantásticas com o prefeito de Mariana, alguns contatos com a prefeitura de Caeté, e, para vocês que estão querendo implantar, tem que ir a campo. Ficamos em Mariana três dias, andamos de ônibus, sentamos, conversamos com o cidadão, procuramos a experiência, montamos a equipe em Ouro Branco, fizemos estudos junto com a nossa equipe e foi um sucesso total. Hoje, não se consegue ficar sem tarifa zero, em Ouro Branco, impossível, independente de quem for chegar. Melhorou a qualidade de vida do cidadão, a mobilidade urbana, a economia. Ouro Branco é uma cidade que tem 40 mil habitantes, mais de 10 mil flutuantes, uma empresa enorme, duas faculdades federais. Então, a proporção que a tarifa zero levou para o município foi de uma grandeza total que a gente não consegue ficar sem mais. É mais de 100 mil pessoas sendo atendidas, é isso mesmo, a mesma estatística de Caeté. Então, assim, é um processo sem volta e o que a gente procura. A implantou a tarifa zero, ok, mas não é. Hoje nós temos uma equipe que cuida dessa parte, um funcionário que controla, monitora todas as ações em conjunto com a empresa de como está sendo atendimento dentro do ônibus, limpeza, Wi-Fi, aplicativo de horário de ônibus, treinamento para os motoristas. Então, sim, é fantástico. Então, a prefeitura de Ouro Branco, na pessoa do nosso prefeito, que teve a coragem de poder, de ter assumido e encarado esse desafio, além de outros mais. Hoje, em Ouro Branco, nós estamos com a governança em Ouro Branco, outro projeto fantástico. Então, a experiência que eu levo, que eu trago para vocês é essa. Então, o objetivo maior, atender com qualidade o cidadão. é isso e para isso que nós estamos lá. Então, Cristiano, como tive o prazer de conhecê-lo, como amigo de Forças de Segurança do Estado de Minas Gerais, para nós é uma satisfação enorme, leva aí os nossos cumprimentos, nossos agradecimentos pelo convite e de saber que o caminho é esse, desse projeto, que eu tenho certeza que Minas Gerais vai praticamente, toda a cidade vai implementar esse projeto. Muito obrigado pelo convite e de estar presente aqui nesse momento. Obrigado, Hélio. E nessa história do Tarifa Zero, os prefeitos do entorno devem ficar apertados também, principalmente, se tem o mesmo número de habitantes ou similar, deve ficar apertado e deve servir de forma de pressão dos vereadores, enfim. Passar a palavra agora para a nossa secretária de Junta de Planejamento da Prefeitura de Ibirité, Cleimara e Ibirité também, que foi contemplado com o Tarifa Zero recentemente. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Em nome do prefeito William Parreira, cumprimento o delegado Cristiano, que é um parceiro nosso no nosso município. E é muito prazeroso o delegado estar aqui nesta casa discutindo um tema como este. Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui durante oito anos e eu confesso para você que eu não tive a oportunidade de participar de comissão com um tema que a gente entende hoje que é uma necessidade não só no nosso estado, mas em todo o país. O município hoje de Ibirité, quando o prefeito William Parreira assumiu, nós estamos já no nosso segundo mandato, em 2017, era uma demanda muito grande para ele em relação ao valor da passagem. Então, como os demais prefeitos já compartilhou a experiência, o Ibirité não era diferente disso. Muitas das vezes perdiam a oportunidade de emprego pelo valor da passagem ser muito oneroso e essa era uma bandeira do prefeito. E nós fomos trabalhando no primeiro mandato até que conseguimos agora, no segundo mandato, implantar o Tarifa Zero no município. Nosso município tem 170 mil habitantes, estamos já no nosso quinto mês do Tarifa Zero, estamos implantando, igual o prefeito de Bicas falou, tivemos que fazer muitas alterações, desculpa, prefeito de Caeté, tivemos que fazer muita alteração em relação aos trajetos, em relação aos horários, mas é gratificante, por quê? Hoje a gente vive uma realidade que a mesma trajeto que o ônibus fazia antigamente, em uma hora ele faz em duas hoje, porque a gente vê o quanto a população está aderindo ao Tarifa Zero e o quanto está sendo satisfatório a adesão ao Tarifa Zero. É meio de doido, é o que eles falam, e como o prefeito também falou, se pagando, não é bom, imagina de graça. E é isso que o prefeito William Parreira está fazendo, é diferente no município. Ele está provando que é um direito da população, é um trabalho em conjunto que estamos criando e que estamos desenvolvendo, e temos muito êxito, e eu sei que tem muito para melhorar, mas vamos galgando aos poucos. A gente brinca que a gente está no processo de transição, e a transição está dando muito certo. e eu gostaria também de compartilhar uma situação que foi muito gratificante para a gente no gabinete, foi quando um atendimento procurando o prefeito, o prefeito atendeu a senhora, e aí ela pegou e falou assim, eu só vim te pedir uma coisa aqui nesse momento, eu só vim te pedir para não acabar com o Tarifa Zero, não escute a oposição. Eu fiquei há mais de quatro meses com Bolsa Família suspenso, porque eu não tinha dinheiro para ir até o CRAS para atualizar o meu Cade Único. E aí hoje eu consigo atualizar o meu Cade Único, eu estou com o meu Bolsa Família ativo, e descobri que em Birité tem a emissão da carteira de identidade, e hoje eu pude levar meus filhos todos para fazer a carteira de identidade, que é um projeto social que nós temos no município, e que infelizmente era uma realidade da nossa população de não conseguir esse acesso porque a passagem não permitia isso. E hoje nós temos números que comprovam também em relação à nossa saúde, de pessoas que antes tinham suas consultas marcadas, não compareciam, e quando a gente ia ver a fundo era porque não tinha um recurso para pagar a passagem. Então, essa é uma bandeira do prefeito William Parreira, eu convido a todos presentes, quem quiser compartilhar, conhecer o nosso município de Birité, nós estamos de portas abertas, estou aqui com o nosso colega de trabalho Rodrigo Valu, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que encabeça junto ao prefeito o Tarifa Zero, então nós estamos aí também para dar esse apoio e é importante, é gratificante, quando você implanta no seu município e vê tantos comentários positivos, e vê o quanto a população tem essa carência, é o nosso resultado, é o que faz a gente dormir com a cabeça limpa, tranquila, porque fez o bem. E é essa a forma que o prefeito William Parreira hoje dorme. Muito obrigada. Parabéns, Cleomara. Cleomara, se você tiver também aqueles dados, Cleomara, qual foi o custo da implantação do Tarifa Zero no município, a amortização que significou o valor dos vales de transportes e outros componentes que ajudaram a amortizar esse custo, que é uma conta que eu fiquei impressionada com ela, que mostra como que é possível fazer acontecer. Eu vou convidar meu colega, o Rodrigo Valo, para ele falar sobre esses dados com vocês. Está bom. Rodrigo, acho que é melhor fazer o uso dali. Olha aqui. Antes, eu vou pedir o vereador Tete, que eu tenho que levantar essa bandeira, para aproveitar e sentar aqui também na mesa, fazer parte aqui conosco, no lugar do Guto, que vai ter que se ausentar, nosso grande prefeito de São Joaquim de Biques. Peço uma salva de palmas para o nosso prefeito Guto. Bom dia. Prazer. Rodrigo. Inicialmente, lá, o prefeito, ele mesmo, pegou a caneta, os papéis, começou a fazer os cálculos lá, no início do ano passado, e ele pediu os dados da Secretaria de Administração de quantos funcionários residentes do município faziam o uso do vale-transporte, que lá era o valor depositado em conta. Aí, deu-se o dado de 1.600 pessoas, utilizando praticamente 400 mil reais. ele perguntou quantos quilômetros rodavam na época e quanto a empresa faturava. Era 120 mil quilômetros por mês e era, em média, 500 mil. Aí, ele, calculando, calculando, ele falou, se a gente pagar mais ou menos cinco e pouco, tem metade dos custos já pagos pelo vale-transporte. Aí, dentro desse meio tempo, até a gente fechar tudo, no final do ano, foi fazendo negociações, orçamentos e tal, chegou-se ao valor da tarifa por quilômetro lá em Ibiriter, porque lá o transporte coletivo municipal é integrado com o metropolitano, a única cidade de Minas que tem isso. A gente conseguiu chegar no valor de cinco reais por KM, porque deixou de ter integração com o sistema metropolitano. E hoje lá já transporta mais de 400 mil pessoas por mês, bateu 440 mil pessoas, está gastando em média 680 mil reais ainda, por enquanto. Temos empenhado para este ano nove milhões para gastar com tarifa zero. Vai dar em média 1,3% do orçamento da prefeitura para este ano. No final é pouco, 1,5% para gastar em transporte, acho que ainda é pouco. Obrigado, Rodrigo. Você vê, gente, como é que essas informações são importantes. Era mais ou menos 1 milhão e 100 que custava, quase meio milhão foi do custo do Vale Transporte, que amortizou o custo e está colocando mais ou menos 600 mil por mês. Exatamente. Para dar quase 400 mil passagens por mês, gente. É impressionante isso. e como que isso fomenta o comércio e desencadeia uma série de ações de melhoria. Nós mesmos em Santa Luzia, o nosso centro de especialidades médicas é lá na parte alta. Quantas pessoas que eu já ouvi falar que faltaram uma consulta médica especializada que sai cara para o município porque não tem o dinheiro de um Vale Transporte. É impressionante as vantagens. É por isso que nós estamos aqui com o nosso grande prefeito, Pastor Sérgio, que já fez um primeiro passo em direção, sinalizando a nossa tarifa zero, já que deu um passo importante e vai dar outros mais importantes ainda. Com a palavra, o nosso prefeito, Pastor Sérgio, Santa Luzia. Obrigado, meu amigo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa importante casa. O meu amigo aqui, que por longos cinco anos caminhamos na jornada de conduzir aquela linda cidade, a cidade de Santa Luzia, em ações que, com certeza, impactam positivamente a vida de cada cidadão lusiense. Então, doutor Cristiano Xavier, muito obrigado por levantar essa bandeira agora aqui no Estado de Minas Gerais e trazendo consigo essas diversas demandas da cidade de Santa Luzia. Quero registrar aqui também o meu agradecimento ao meu amigo que antecedeu aqui, o deputado Leandro Genaro, parceiro, sim. Quero deixar o meu agradecimento também, conselheiro, amigo, e também presente na condução da minha vida pública na cidade de Santa Luzia. Como nós já estamos ouvindo diversos relatos, depoimentos, que poderíamos dizer que seriam testemunhos, nós estamos aqui com relatos extremamente importantes que até aguça no nosso coração esse desejo de que seja mais rápido a implementação de todas essas ações. Quero agradecer, através dessa mesa aqui também, os colegas vereadores da cidade de Santa Luzia que estão aqui presentes, juntamente ali com o presidente da Câmara e todos os demais vereadores, que todas as ações do Poder Executivo aqui de Santa Luzia têm sido positivas, nós temos conquistado realizar grandes projetos na cidade pelo fato de ter uma Câmara de Vereadores como aliados de todo o município de Santa Luzia, não aliados do prefeito, aliados do município, colocando ali os projetos e eles aprovando projetos para que nós possamos implementar as ações. Então, quero agradecer a todos os colegas vereadores aqui presentes, estão aqui nessa audiência importante, deslocaram, chegamos aqui e hoje, ouvindo tantos relatos positivos, eu tenho certeza que ali dentro da cabecinha desses vereadores também estão pensando em os próximos passos para a gente... É Paulo Cabeção aí, então vamos lá. Mas vai dar tudo certo. Quero agradecer também meus colegas que trabalham comigo direto, aqui o secretário de Administração, secretário de Segurança e também a equipe técnica, o Gustavo, que é o diretor lá do Centro de Transporte Municipal de Santa Luzia. Pois bem, pessoal, estamos diante de um grande desafio, como nós estamos ouvindo, sobre a questão do transporte público e da mobilidade. É um grande desafio. Mas, graças a Deus, nós estamos também diante de uma grande solução. E Santa Luzia, como foi bem dito aqui pelo deputado, na época que ele estava como prefeito, ele já acelerou isso dentro do coração dele, a gente costumava dizer lá que ele é ligado em 220, agora que na Assembleia acho que passou de 400 já. É isso mesmo, doutora Liriana? Mas, tudo bem, isso é importante para que a gente consiga avançar na direção daquilo que é a demanda da população. Porque nós estamos ocupando um local de dar respostas às demandas que nos são apresentadas. O político, ele tem que ter recurso e tem que ter vontade política. O recurso, a gente tem que construir caminhos para alcançar, porque ele existe. porque o recurso adivinha do próprio cidadão, da própria população. Agora, assentado na cadeira, no caso do poder executivo, legislativo e onde for, tem que ter a vontade de fazer o trabalho acontecer. E isso está muito claro dentro da nossa gestão em Santa Luzia. Vontade política para trazer as soluções. Então, desde o primeiro momento que surgiu a ideia do tarifa zero, nós então debruçamos sobre o tema e vimos que naquele momento nós não tínhamos capacidade, condição com recursos, a equipe técnica, todo mundo nos auxiliando, nos dando as informações para implementar de fato o tarifa zero naquele exato momento. Mas eu provoquei, então, a minha equipe e disse, eu quero alguma coisa. a cidade, ela precisa receber de nós que estamos no poder alguma coisa. O que eu posso fazer? Onde eu tenho espaço para ir? O que eu consigo fazer? E aí, então, nós conseguimos chegar nesse número de reduzir a passagem. A passagem de Santa Luzia, ela seria, a partir desse início de ano, para R$ 5,90. R$ 5,90. Esse aumento seria de 12, 11 e poucos por cento, a passagem de R$ 5,50 passaria para R$ 5,90. Então, nós abarcamos esse aumento e ainda demos, então, o subsídio de mais R$ 1,50, perfazendo o total de R$ 1,90 e a passagem, então, é reduzida para R$ 4,00. Sei que o desafio, ele é de chegar no tarifa zero, porque, já até conversei aqui com o André, e André, o meu diretor ali de transporte, já falou que já tem um contato e já agendou com você. Já? Já agendou, já está fechando, porque eu quero estar, sim, avançando nessa proposta para que Santa Luzia também esteja aí, lado a lado, com todos esses prefeitos que já estão implementando o tarifa zero. Todos esses ganhos aqui que foram relatados, é óbvio, é claro que a gente vai ver a cidade avançando em todos os aspectos, social, econômico, e o que mais me incentiva a avançar nessas ações são palavras como essa, o deputado aqui falando sobre essa questão de pessoas que não tinham o dinheiro para pagar a passagem para uma consulta especializada. quantos relatos nós temos na cidade de Santa Luzia de pessoas que perdeu consulta que esperava dois, três meses, quatro meses, e no momento de ir para a consulta não tinham o dinheiro para acessar esse médico e aí perdendo, então, esse importante momento na vida dela que era da consulta realizada. E aí, para além disso, nós entendemos todos esses relatos, Santa Luzia também está nesse cenário, ela tem hoje, nós estamos até questionando porque o censo nos deu lá 10 mil pessoas a menos, nós estamos pelo censo do IBGE dizendo que é 218, 220 mil pessoas, e nós sabemos que temos mais, mas isso impacta em muitas questões do município, mas nós queremos entregar para a cidade de Santa Luzia aquilo que ela tem demandado e que ela merece, então, nós não tivemos esse lastro ainda dentro dos nossos recursos a capacidade de fazer o zero, mas nós estamos caminhando para não retroceder e avançar. E aí, então, como todo mundo conhece a ação do deputado, como ele está levantando a bandeira dessa audiência aqui, e ele tem esse zelo e esse cuidado também de estar comunicando a cidade de Santa Luzia, trazendo a cidade de Santa Luzia para dentro desse cenário, dessa discussão, boas notícias, ele tem discutido e tem trazido para a gente e quer colocar isso na cidade também, e tem me dado esse suporte aqui através do trabalho do gabinete, assim como os vereadores também chamados para estarem atentos à questão dos projetos que precisam ser aprovados. Então, hoje, deputado, eu quero até colocar aqui uma notícia de primeira mão, ouvindo tudo aqui, ontem nós debruçamos lá com a equipe técnica para buscar, então, mais um passo que nós podemos dar além dos R$ 4,00. e conseguimos, então, fechar uma conta porque nós agora vamos implementar a partir do primeiro domingo do mês de agosto o tarifa zero para domingo e para feriado. É um trabalho feito com diversas mãos, a equipe está toda incentivada e está toda com interesse de que isso seja breve. Já queria que eu colocasse hoje, falei, tá, mas eu preciso de passar o projeto para os nossos colegas da Câmara. E eles já estão aqui recebendo de primeira mão. Quero até comunicar a minha procuradoria junto com a equipe lá do trânsito e a finanças e a administração do município já está trabalhando com a minuta do projeto até dia 15 de julho. Eu sei que está no recesso parlamentar, mas eu tenho certeza que para isso não vai ter nenhuma dificuldade de avançar. Até no dia 15 de julho esse projeto vai estar, esse PL vai estar entregue, protocolado lá na Câmara de Vereadores para que no primeiro domingo do mês de agosto Santa Luzia seja tarifa zero domingo e feriado. Tá bom, pessoal? Muito feliz com essa notícia, prefeito Pastor Sérgio. O Lucas aqui, o nosso prefeito que é Ité, já está falando se disponibilizando lá no dia para inaugurar o tarifa zero também aos domingos, convite estendido a todos vocês, já é um grande passo, domingo que geralmente o ônibus é muito vazio, é um momento muito oportuno para as famílias passarem aí na igreja, ocuparem as praças. Eu até quero dizer exatamente isso. Dentro dessa política de acesso à cidade, que está dentro da política do tarifa zero, é que nós, então, avançamos essa possibilidade, porque domingo as famílias vão poder passear pela cidade. Nós inauguramos agora há pouco tempo o mirante da cidade de Santa Luzia, quero até convidar os senhores e senhoras, e já comunicamos à empresa, à empresa detentora da concessão, para que faça uma linha para levar os nossos cidadãos lusieneses para o mirante, para visitar o mirante, e além de outros lugares, parque linear, a visitação do centro histórico, tem pessoas no bairro São Benedito que não conhecem a rua direita do município, então, isso vai fomentar muito até o acesso dessa cidade, e é claro, na minha condição de pastor, é todas as pessoas poderem ir às igrejas também com a família, poderem fazerem o culto a Deus, celebrarem as suas missas, enfim, todos aqueles que estarão envolvidos, então, é isso, trazer essa notícia e agradecer por poder estar participando desse momento importante na história do Tarifa Zero. Cumprimentar também o pessoal de Lagoa Santo, o Filipe, a esposa dele, do Focalizando Notícias, um grande abraço, já colocar o pessoal do movimento Tarifa Zero, daqui a pouco já vai poder acrescentar Santa Luzia também na forma híbrida, mas esse grande passo importante, agora vamos passar a palavra aqui às pessoas que se inscreveram, cadê a lista delas, o Patrícia? Algumas pessoas se inscreveram para falar, fazer uso da palavra, fazer a produção dos seus conteúdos, a defesa do seu município, para o prefeito, vai aqui na antessala dar uma entrevista para a TV Assembleia. Passar a palavra para o Ted, que já está aqui na mesa, em seguida, o Rogério e as pessoas poderem utilizar ali o microfone, só se inscrever com a Patrícia, só para fazer uma listinha e fazer uso da palavra, cada uma por até três minutos. Muito obrigado. deputado Cristiano, prefeitos, cumprimentar aqui meus colegas vereadores, vereador Marcos, Marlene, e vereadora Vanessa. Eu tive o prazer de estar em Bicas, junto com o prefeito Guto, o qual me passou todas as informações para que eu pudesse estar apresentando um requerimento com um anteprojeto na Câmara, qual foi aprovado segunda-feira, e já está à mão do prefeito, e na próxima segunda estaremos aprovando uma emenda minha também, garantindo essa condição do prefeito colocar tarifa zero lá em Juatuba. A gente tem uma realidade também lá da questão de pessoas que entram em contato com a gente, pedindo para que as levem até o CRAS para poder pegar uma cesta básica, então a pessoa que está pedindo uma cesta básica não vai ter ali 10 reais para poder pagar a passagem para buscar essa cesta básica. Então vai ser uma grande conquista nossa se a gente conseguir instalar essa tarifa zero no nosso município. E já estou programando uma audiência pública para agosto, quero contar com a presença de todos vocês lá, para estar passando essa experiência para o prefeito, para os nossos colegas vereadores, para que a gente possa em breve estar instalando tarifa zero em Juatuba. Obrigado, Cristiano. Nós vamos sim aceitar esse convite e em agosto Santa Luzia já vai estar funcionando aos domingos, então de forma oficial já vai estar também implementado o tarifa zero no nosso município. Passar a palavra para o nosso vereador Rogério Prado, cidade de Mário Campos, que vem realizando um excelente trabalho e lá também tem um ônibus que faz o expressinho, não sei como é que é o nome, ele vai falar melhor da situação também desse modelo híbrido lá na cidade de Mário Campos. Com a palavra Rogério Prado, vereador de Mário Campos. Bom dia, quero agradecer aqui o nosso deputado estadual, delegado Cristiano Xavier, obrigado por esse espaço, por essa oportunidade, assim, cumprimento a todos aqui na mesa, cumprimento a todos vocês com um bom dia. e quero dizer para vocês, para colocar Mário Campos aí na lista, que desde... Pessoal, só pedir um silêncio aí para a gente ouvir o vereador. Só um minuto. Obrigado. Desde o ano de 2015, Mário Campos roda com o Circular Rota Saúde gratuito, como disse o prefeito Gruto, o Guto, que é um projeto do prefeito anterior, o prefeito Juninho, e criado pela Lei nº 501, o Rota Saúde pensado para circular nos PSFs, no atendimento 24 horas do município, mas também beneficiando as escolas municipais, estaduais, os prédios públicos do município, o CRAS, o centro comercial. Assim, movimentando toda a cidade, trazendo os bairros que estão afastados da sede para dentro do centro comercial do nosso município, dos atendimentos ofertados pelo município. O Circular custa, por mês, ao município, pouco mais de R$ 26 mil, totalizando um valor de R$ 319 mil por ano, beneficiando cerca de 5.500 pessoas. Se fosse cobrada a tarifa, seria R$ 4,80 por pessoa. Mas Mário Campos, desde o início do Circular, sempre foi catraca livre para a população de Mário Campos. Então, eu quero trazer aqui esse exemplo que a cidade de Mário Campos traz desde o ano de 2015, mesmo com toda a recessão, aquele desafio que os prefeitos viveram naquele momento por falta de repasse, Mário Campos lançou esse projeto e vem sendo sucesso. Necessita ampliar os horários, trabalhar aos finais de semana, porque ele trabalha apenas seis viagens por dia durante a semana, e também atender a nossa zona rural. Mas já demos um grande passo e vamos lutar para que ele possa ser ampliado. Obrigado. Obrigado, Rogério. Agora vamos passar a palavra para o nosso vereador de Brumadinho, Gabriel Parreiras. Com a palavra, Gabriel. E Brumadinho tem dinheiro, viu? Tem café no bule. Boa tarde. Queria dizer que a gente errou o nome desse encontro aqui hoje. Não foi uma audiência pública, não. Foi uma aula. Então, queria agradecer a todos os representantes e não poderia te trazer para vocês a minha realidade. Realidade do meu município, a gente já sabe de todas as dores. Quero trazer a realidade financeira e o que a gente deixa de fazer para a nossa população. Brumadinho, delegado, arrecadação hoje 540 milhões crescendo para uma população de 40 mil habitantes. A gente paga R$ 5,00 de transporte público. Então, só no que é isso, só nessa surpresa quando eu falei os números, eu tenho certeza que é uma arrecadação per capita muito maior do que todas as cidades aqui representadas. Isso que a gente sabe do grau que Brumadinho está ocupando entre as 852 cidades que a gente tem no nosso estado. Então, a gente precisa, a gente percebeu que transporte público não é gasto, delegado, é investimento. A gente viu que é uma das poucas pautas e sem demagogia nenhuma que a gente vai agradar pobre e a gente vai agradar rico. A gente agrada o empresário que vai economizar no Vale Transporte e a gente possibilita o cara que precisa ir na UPA, que precisa ir no mercado, que precisa trabalhar a deixar o dinheiro dele no bolso. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui participando dessa aula e eu queria deixar de antemão um convite e um convite do fundo do coração que eu queria muito que todo mundo estivesse aqui se esforçasse para trás. Nós vamos convocar uma audiência pública com exatamente esse tema e eu preciso que vocês me ajudem a levar isso para os representantes de Brumadinho e para a minha população, porque por lá ainda não é um consenso. Então é o que a gente vem falando, a gente não está inventando a roda, a gente está pegando o que já deu certo em cidades pequenas, em cidades ricas, em cidades grandes, em cidades pobres, em todo lugar. É uma querida que dá certo para todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e já fica o convite antecipado. Espero contar com vocês em Brumadinho. Parabéns, viu, Gabriel? Tenho certeza que Brumadinho vai conseguir com o pé nas costas e agora com você enfileirando e puxando essa bandeira importante, tenho certeza que será uma das próximas cidades. Passar a palavra para a nossa guerrida vereadora de Esmeraldas, Carla Nicolai, carinhosamente, Carla da Pizzaria, não é isso? Com a palavra, Carla. Primeiro, queria agradecer ao convite do deputado Xavier. Parabenizá-lo pelo convite. É muito importante. Eu sei que vereador não tem poder de muita coisa, que a gente sabe que a gente depende do executivo. Infelizmente, hoje eu sou a oposição do executivo, mas continuo com o meu trabalho pela minha população e vou continuar buscando. Fiz o ano passado a indicação através do deputado que conversou muito comigo sobre a tarifa zero para o município de Esmeraldas. O município de Esmeraldas, para quem não conhece, é mais de 940 metros quadrados. É enorme. A gente tem vários municípios em volta. Pedro Lopoldo, Sete Lagoas, Betim, Contagem, Neves, e uma população também muito pobre, Esmeraldas, uma situação que a gente vive, houve na pobreza. Nós não temos indústrias. Nós não temos indústrias. A via zero 40 é uma via que deveria estar hoje cheia de empresas, trazendo para o povo empregos. Então, o que acontece? Passagem cara, nós tivemos um circular que foi retirado, nós também não sabemos o motivo que tiraram o circular, e estamos aí na briga com o nosso executivo. E deixo aqui a minha fala o seguinte, nós não estamos pedindo nada que a população não mereça, nós estamos pedindo dignidade, nós estamos pedindo para a população o que é o de direito delas, porque a gente paga, isso não é favor que a prefeitura tenha fazendo para ninguém, porque a população paga por esse trabalho, e nós pagamos muitos impostos. E a Esmeraldas, hoje, muita gente não conhece o centro, porque são vários bairros, e vários bairros distantes, vários bairros que as pessoas hoje não têm condições de estar pagando R$ 11,90 para poder estar indo às vezes até o centro. Nós temos cirurgias lá que tem pessoas que têm quatro, cinco anos na fila, não são meses, igual o prefeito de Santa Luzia falou, não. A nossa cidade, a gente vê aí que está desejando muito para a nossa população em saúde, transporte, educação, em todos os aspectos. Mas a gente deixa aqui, eu vou deixar aqui o meu depoimento, que vou continuar lutando, vou continuar cobrando pela nossa população, e que Deus abençoe o prefeito, o executivo de Esmeralda, que ele traga isso para a população, porque isso aí vai ser muito válido para a nossa população, porque a gente sabe da precariedade que as pessoas vivem, a gente sabe da dificuldade de ter até uma empresa que possa estar contratando alguém para trabalhar pelo preço da passagem, e o pior de tudo, gente, horários, porque além da passagem ser cara, nós não temos horários dignos para as pessoas, finais de semana, a gente tem pessoas que largam esse visto meio-dia, uma hora, o ônibus é cinco horas, seis horas da tarde, então, ou seja, as pessoas hoje são dormitórios em Esmeraldas. Mas, Cristiano, quero te agradecer, continuar aí te pedindo um apoio para a nossa Esmeraldas, que você olhe com carinho pela nossa Esmeralda, agradecer aí o apoio que você tem dado, que a nossa Esmeraldas, a nossa população merece muito, e pode contar comigo que nós estamos juntos aí e misturados. Valeu, obrigado, Carla. Lembrando que os vereadores podem ajudar muito os prefeitos, gente, às vezes, a maioria delas, sobra o duodécimo, não é isso, Luquinha? O duodécimo lá na Câmara, o Tete, você pode mandar um dinheiro lá carimbado, que eu tenho certeza que vai apertar mais ainda o prefeito, falando que está condicionado ao tarifazero. Então, a gente sabe que tem essas ferramentas também que podem ajudar a amortizar o custo. Às vezes, não financia todo o sistema, mas tem uma parte que dá para amortizar de forma muito significativa. Queria chamar aqui agora para falar também o vereador de Joatuba, Marcos Henrique, leiturista, com a palavra. Muito bom dia a todos. Quero agradecer o convite que foi feito à Câmara Municipal de Joatuba, estendida aos vereadores, na pessoa do doutor Cristiano Xavier, deputado. Eu cumprimento todos os membros da mesa. Sou vereador e estou vereador em Joatuba. Marcos, leiturista. Por que leiturista? Esse mês, eu completo 30 anos de Copasa. Sou leiturista da Copasa. E há 30 anos, ali naquele município, acompanhei o crescimento de um município que há 30 anos atrás tinha pouco mais de 10 mil moradores. Hoje já passamos de 30 mil. E vi as dificuldades surgindo e aumentando no decorrer desses 30 anos. Hoje, a passagem de um ônibus circular de Joatuba é R$ 4,95. Eu quero tomar como base uma família do tamanho da minha, cinco pessoas. Se eu morasse num bairro distante do centro, para eu poder sair da minha casa com minha esposa, meus três filhos, para poder ir numa praça que existe no centro da cidade, onde tem uma feira nos finais de semana, que é uma das poucas opções de lazer que o povo tem ali, eu gastaria R$ 50,00 só de passagem. Então, eu estou aqui hoje, o doutor Cristiano levantou essa bandeira do tarifa zero, eu estou aqui hoje, quero parabenizar o nosso vereador, nosso colega, Ted, Kelly Sander Saliba, que já apresentou o projeto, foi votado, aprovado na Câmara, já está nas mãos do prefeito e acredito que será sancionado. Meu muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Obrigado pela colaboração aí, leiturista, nosso vereador de Joatuba, junto com o Ted Saliba. Queria passar a palavra para o Jonathan, nosso grande amigo e vereador de Caeté também. Ele estava lá e ele andou no tarifa zero comigo quando eu fui lá, não é, Luquinha? Bom dia a todos, boa tarde já. Eu gostaria de cumprimentar a todas as autoridades presentes, de forma muito especial, deputado, delegado Cristiano Xavier, prefeito, na pessoa do prefeito, eu cumprimento aqui os prefeitos presentes, do prefeito também, pastor Sérgio, do meu colega, vereador caiteense, de parlamento, Nandinho, eu cumprimento aqui os demais vereadores também, que se fazem presentes. Falar aqui a respeito do tarifa zero, na verdade, se torna algo muito fácil, não no que diz respeito à implantação, porque é realmente um grande desafio e a prova disso é que poucas cidades ainda possuem este programa. Nós já tivemos a oportunidade de percorrer algumas cidades falando deste projeto, estive acompanhando o prefeito Lucas Coelho, competente gestor do nosso município, eu tenho a honra de ser lá líder de governo, a respeito do projeto, o deputado Cristiano esteve lá também, no período de campanha, afirmando o compromisso a respeito dessa temática, e hoje tem levantado essa bandeira no estado de Minas Gerais. E é muito gratificante, satisfatório, nós estivemos lá, estou aqui junto com o Nandinho, nós estivemos também, enquanto câmara, e o deputado falou algo aqui que é muito importante, o apoio das câmaras municipais, dos vereadores, para que este projeto possa também sair do papel e ser colocado em prática. Caeté se tornou uma referência juntamente com outros municípios, mas eu gosto muito de falar isso porque foi a forma e o prazo em que isso foi implantado lá de forma muito rápida. Realmente chamou a atenção de muitas pessoas, nós tivemos lá muitas outras autoridades, prefeitos visitando a cidade, e eu gosto de falar porque lá em Caeté isso tem mudado realmente a vida das pessoas. A gente passa todos os dias nas ruas, a gente conversa, obviamente o serviço público precisa ser melhorado e sempre precisará ser aprimorado, mas nós conseguimos lá na nossa cidade lograr êxito nessa política pública, que é uma das maiores políticas públicas do nosso município e também do Estado de Minas Gerais, que nasce aqui neste momento também, através desta audiência, uma esperança no coração de tantos outros mineiros, de tantos munícipes, por essa política pública. nós falamos aqui a respeito de dignidade das pessoas quando elas passam a utilizar o transporte. Então, eu quero aqui agradecer ao deputado delegado Cristiano Xavier por ter firmado esse compromisso com a população de Minas Gerais, estar trazendo aqui esta pauta para a Assembleia, que nós sabemos que é muito importante, porque o governo do Estado também acredita que tem a sua responsabilidade também para que isso venha até a se desenvolver. e daqui a pouco nós passamos a discutir isso não somente no interior dos municípios, mas, quem sabe, também passar a discutir a questão do tarifa zero para aquelas linhas intermunicipais e, posteriormente, até interestaduais, porque nós sabemos que é uma política pública que tem a crescer. Agradecer também aos companheiros que estão aqui. O Eliseu, nós estivemos lá na cidade também, participei junto com o Lucas, que tem uma luta muito grande lá por esse projeto, por essa política pública, e eu tenho certeza que será implantada lá, assim como também em Santa Luzia, está aqui o colega Wander, juntamente com os outros vereadores, porque nós, que somos cidadãos, nós também pagamos os nossos impostos e a gente costuma dizer que não é algo de graça, mas é o dinheiro do povo sendo investido e retornando para o povo. Então, deixo aqui o agradecimento, prefeito, deputado, por este momento aqui e que Minas possa ter a certeza de que eu não tenho dúvidas. Essa política pública vai avançar com o apoio do nosso deputado. Obrigado. Obrigado pela contribuição, meu amigo Jonathan, vereador de Keité. E o último inscrito nosso aqui, se tiver mais alguém, manda aqui, porque a gente já só tem mais esse, é o Pedro Rousseff, conselheiro municipal da Juventude de Belo Horizonte. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Sabe quanto que custaria em Belo Horizonte o passe livre? Que sempre falaram que era um sonho impossível? Um bilhão e meio. Ou seja, com a passagem a quase cinco reais, a gente já está gastando 500 milhões de reais, e o sonho, que seria impossível para todo mundo ter o direito a entrar e sair de ônibus de graça, custaria três vezes isso? Isso aí parece muito para vocês? Eu acho que não. Principalmente porque, em Belo Horizonte, hoje, a gente vive ameaçado pelas empresas de ônibus, que todo mundo sabe que é uma máfia. Recentemente, a Prefeitura de Belo Horizonte teve que fazer um trabalho gigantesco para tentar abaixar a passagem de novo, porque, se não deixasse isso, as empresas iam cobrar seis reais, sete reais, e a cada ano que passa, sabe, deputado? A perspectiva é que a passagem fique cada vez mais cara por conta das empresas. Então, vocês querem uma solução que realmente resolva esse problema? É o passe livre. Porque aí não adianta vir empresa de ônibus e querer meter a faca na população e na Prefeitura, que não vai dar certo. Já é um projeto que funciona em grandes cidades de Minas Gerais e no Brasil inteiro. Tem cidades de 100 mil, 200 mil habitantes que já colocou em prática o passe livre. Mas como que funcionaria? Na prática, bom, vamos lá. Todo empresário, toda empresa tem que destinar o vale-transporte. No passe livre, ela simplesmente iria destinar esse valor para um fundo municipal da Prefeitura, que seria repassado para custear o passe livre. Parece uma coisa inimaginável para vocês? Uma coisa impossível? Eu realmente acredito que não. E é o nosso dever aqui em Belo Horizonte fazer do passe livre uma realidade, porque prejudica os mais pobres, prejudica a juventude que tem que sair de casa para poder buscar um emprego, uma qualificação, um centro cultural, um centro artístico, e não consegue porque não tem dinheiro. Então, eu acredito friamente que o passe livre é a melhor solução para isso. Então, agradecer ao deputado e a todos os presentes e falar que a nossa luta aqui em Belo Horizonte pelo passe livre continua e continua firme. Obrigado. Obrigado, Pedro Rousseff, pela importante contribuição. Passar a palavra agora para o nosso vereador Wander Carvalho. Primeiramente, boa tarde, deputado delegado Cristiano Xavier, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, um respeito, e vejo só a labuta desde a sua campanha pelo Tarifa Zero, não só em Santa Luzia, no qual você foi prefeito, mas também em todo o estado de Minas Gerais. Cumprimento os demais prefeitos presentes, na pessoa do meu prefeito, Pastor Sérgio, nosso amigo, que tem lutado arduamente, dia, noite, madrugada, empenhando toda a energia para o crescimento e o avanço de Santa Luzia. Deixo também aqui meu cumprimento aos vereadores presentes, alguns já precisaram sair, mas está presente aqui o nosso vereador Paulo Cabeção, um colega de todas as horas, e os demais vereadores de outra cidade que também se fazem presentes aqui. Bom, fico muito feliz de receber, de estar participando de algo que eu quero para a minha cidade de Santa Luzia, uma audiência pública dessa relevância, deixo meus cumprimentos aqui também ao coronel Anselmo, um amigo que a gente fez na política e vão tocar o resto da vida. Fico muito feliz de estar participando de uma audiência pública de tamanha relevância, não só para a minha cidade, mas também para o nosso Estado, e mais feliz ainda de participar dessa audiência e receber uma notícia do meu prefeito. Lá na Câmara Municipal, entramos com o anteprojeto de número 045, barra 2022, pedindo ao Executivo a implantação do tarifa zero em Santa Luzia. Nosso prefeito, de primeira mão, já meteu lá um subsídio, a passagem ia para quase R$ 6,00, na verdade, em vez de aumentar, abaixou para R$ 4,00, e hoje, dando essa notícia maravilhosa que irá implantar o tarifa zero na nossa cidade aos domingos e aos feriados. Isso é ótimo para a gente, Santa Luzia é uma cidade que tem festa, tem feira, isso vai ser muito importante para fomentar o nosso comércio, as nossas feirinhas, principalmente a famosa feira do Palmitau, não é, prefeito? Então, a gente espera, espera, na verdade, que o prefeito venha fazer essas matemáticas que todos os outros prefeitos estão fazendo aí, tirando um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e que a gente tenha na sua integralidade tarifa zero, é um sonho nosso, eu acredito que não é um sonho só nós, vereadores, nós, munícipes, mas também é um sonho do senhor que está na linha de frente ali da nossa cidade. Espero que isso um dia se torne uma realidade, viu, prefeito? Deixo meus parabéns ao prefeito, deixo meus parabéns ao deputado por essa iniciativa e a todos vocês que estão labutando aqui também para estar levando o tarifa zero para a sua cidade. Muito obrigado. Gente, não tem mais inscritos, mas o nosso grande prefeito Lucas Coelho Ferreira, prefeito municipal de Caeté, quer fazer umas considerações finais. pedi ao meu amigo delegado, deputado Cristiano Xavier, 15 segundos, é só para algumas coisas que eu esqueci de falar, eu acho que são fundamentais. Primeiro, em Caeté nós ampliamos, nós criamos até nova linha que se chama Ligeirinho, ou seja, nós investimos mais. Outra coisa que é importante falar que vai ao encontro do que o nosso pastor, prefeito, falou aqui, que está criando a linha no final de semana, a gente não deixa, quando a gente faz o tarifa zero, ele não fica engessado. Então, por exemplo, quando tem eventos na minha cidade, eu crio uma linha específica para aquele evento, ou seja, investindo para que o evento tenha sucesso e que as pessoas possam ter alegria, não é só avisando realmente o comércio, entre todas as coisas, não avisando realmente dar essa oportunidade das pessoas que estão participando. E, para finalizar, eu quero dizer o seguinte, nós, brasileiros, nós não podemos ter esse sentimento de pequeneza, nós temos que ser modelo. Então, eu quero dizer para vocês aqui uma oportunidade que eu tive de poder ser exemplo do meu filho, o Rian, que está ali. Nós estivemos no final do ano no Canadá e fomos andar de metrô e eu estava em pé. Eu falei, Rian, está vendo a diferença da cidade que o seu pai é prefeito, Caeté, no Brasil, para o Canadá, que aqui nós estamos em pé e pagando. Cidade, primeiro mundo. E, nas nossas cidades, nós andamos de graça. Ou seja, é muito bom quando a gente possa, quando nós possamos dar exemplo para o mundo. E esse exemplo do Tarifa Zero, eu tenho certeza que ele está crescendo muito e que o mundo também possa ver esse exemplo aqui do Brasil. Delegado, deputado, parabéns, minha reverência. Você está mostrando que veio para a Assembleia para isso, para poder melhorar a vida das pessoas e meu muito obrigado. Continue assim. Tenho certeza que Minas Gerais todinha está te aplaudindo. E obrigado a todos vocês que vocês também estão participando aqui. Tenho certeza que vão levar essa energia positiva para a cidade de vocês. Muito obrigado. Isso aí, Lucas. Obrigado pelas palavras. Isso nos motiva cada vez mais. A gente tem muita aparência nas causas que a gente gosta de defender. O Tarifa Zero é uma. questão dos idosos é outra. Eu vejo o carinho que você tem lá. Baile da Terceira Idade. É maravilhoso o trabalho que você faz na cidade de Caeté. Sou fã do seu trabalho. Meus parabéns. Junto com o nosso vereador Jonathan, tem feito história. Tenho certeza que vai se eternizar nessa vida. E, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente e convoca os membros para a próxima reunião e determina a laboratura de atos e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos vocês que vieram aqui prestigiar. Tenho certeza que todos saíram aqui com uma gota de maior informação, com um motivo para cobrar do seu prefeito, os vereadores poderem ajudar seus prefeitos também, às vezes com os do Odéspio. Eu tenho certeza que essa política do Tarifa Zero vai chegar em todos os municípios mineiros. Tenho certeza disso e que vai ser o maior programa social que esse Estado já viu. Muito obrigado.